Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BorbaCast. Hoje vou conversar com o DJ Claudinho Pereira, um dos pioneiros nessa atividade aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre o seu trabalho com cinema, a sua experiência em rádio e televisão, livros lançados e as coisas novas que vêm por aí. Com vocês, então, as histórias de Claudinho Pereira no BorbaCast de hoje. Vamos lá, né, Tchê? Conseguimos a conexão. Vamos lá. Mas é ótimo, faz parte. Começando, então, o nosso episódio de hoje aqui do BorbaCast e eu vou conversar com um cara que eu conheço há muito tempo, Claudinho Pereira, que muitos de vocês certamente conhecem também, né? E eu preciso contar aqui rapidamente. Bom, antes de mais nada, bem-vindo, Claudinho, ao nosso Paulo de Coréia. Boa tarde, querido Mauro. Sabe que eu sou tão fã, né? É recíproco, é recíproco. Depois de algumas tentativas e falhas técnicas, a gente conseguiu hoje se conectar, né, direto da Zona Norte aqui de Porto Alegre com o Via Mão, onde o Claudinho está. Deixa eu fazer um PS aí, um por-seguinte. Tu foi uma vez... No programa teu, eu não me lembro qual é que era, que daí não podia ir em programa de ninguém, eu era da RBS, não podia ir em outra rádio, lembra disso? Sim, sim. Daí tu me chamou, eu fui. Fui e falei, daí todo mundo lá na RBS, tu, pais, vão te chamar, vão me chamar de quem? Eu que vou chamar de de burro, se ele não fizer isso. Porque isso é mais marketing pra ele do que, né? Se lembra disso? Claro, foi no cafezinho. Foi no cafezinho. É, foi no cafezinho. Quem pensaram que eu não ia, eu fui. É. Mas então, Claudinho, eu quero, pra começar o nosso assunto aqui, contar quando eu te conheci. Foi na Casa da República, né? Porque hoje, hoje tu é um cara que mora num condomínio, né? É. Um condomínio bastante conhecido, assim. Na época, tu morava na Cidade Baixa. Isso. E eu fui te conhecer lá com o Nilton Fernando, que... É, eu sempre fui um classe média com alta tendência baixa. Não, mas eu... Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá em dia com o teu imposto de renda. Mas eu tava iniciando na... Em Porto Alegre, eu tava começando, né? Eu já tinha trabalhado um tempo no interior, em Cachoeira, mas eu tava iniciando a Rádio Bandeirantes FM com o Nilton Fernando. E a rádio que depois virou a Ipanema, né? Eu sempre conto essa história. E aí, um dia, o Nilton me mostrando, porque o Nilton era um pouco mais velho que eu, mais experiente, foi me apresentando às pessoas, né? Enfim, o próprio rádio, o Nilton me apresentou, me colocou no meio, né? E aí, um dia, o Nilton chegou pra mim e disse, hoje tu vai conhecer o Claudinho Pereira, que é o cara. E eu disse, vamos lá, né, cara? Tamo aí pra conhecer e aprender. E ele me levou lá na tua casa, na Rua da República. Na Rua da República. Quis o destino que depois que eu fosse morar ali perto, mas isso já é bem mais adiante. E aí, eu chegando lá, Claudinho, vi uma casa, te conheci, conheci a Preta, né? A porta não fechava nunca daquela casa, era sempre aberta. Era impressionante. E eu tava ali conversando contigo em algumas horas apenas, que a gente ficou ali. Chegaram vários profissionais de rádio, daqui a pouco entrou o Aldo Fontela, que era locutor da Rádio Cidade. Era o cara, né, da Rádio Cidade. O Barão. O Barão vivia lá. O Barão. E aí, o pessoal indo lá pegar disco, e tu mostrando disco, e conversando, e falando de projetos e coisa. E tu já era um cara da RBS, já era um DJ conceituado na cidade, né? E aí, quando eu saí de lá, comentei com o Newton, assim, ah, meu sonho é um dia ser um DJ, assim, né? Que nem o Claudinho. Tem vários que já me disseram isso. Tem cara que tá naquela casa que hoje é engenheiro da NASA. E era o mais maluco. Só podia virar engenheiro da NASA, né? Pois então, Claudinho. E dali em diante, a gente ficou amigo, e em várias vezes a gente se encontrou e conhecou, e fizemos várias, participamos de muitas festas também, né? Então, a ideia é contar aqui um pouco disso tudo, né? Algumas coisas que tu fez, algumas coisas que tu anda fazendo, e tu escreveu um livro, né? Onde tu conta muita coisa aí dessa tua projetória. Aliás, o teu primeiro livro se encontra ainda, ou ele tá esgotado? Não, tá a preço de ouro na internet, porque ele virou livro referência. Ele virou livro referência. Eu digo, pô, outra coisa. Eu tô que nem o Gabriel Garcia Marcos falava. Quando eu fiz esse primeiro livro, ele foi indicado a livro do ano, na categoria não ficção. concorri com o Gerbácio, com o meu primeiro filme, eu com o Na Ponta da Agulha, e o Flávio Tavares com o Ditadura. Em 200 livros, eles tiraram eu, o Gerbácio, e o Flávio Tavares. Ganhou o Flávio Tavares, melhor livro na categoria não ficção. Mas eu só em estar nesse trio aí já fiquei bem gostosinho, né? Dizendo, pô, que legal, né? Que passei o primeiro. Mas daí eu me ralei, sabe por quê? O Gabriel Garcia Marcos diz o seguinte, tu tem que fazer sucesso no teu segundo ou terceiro livro. Porque quando tu faz no primeiro, todo mundo quer saber, ah, mas não é 100 anos de solidão, quer dizer, ah, mas tu pode fazer o melhor livro da tua vida, que eles vão dizer, ah, mas não é o Na Ponta da Agulha, não sei o quê, papapá. Então eu tô fazendo isso cheio de dedo, com cuidado, pra ver se eu consigo acertar, né? Sim. Sim, eu sei que tu tá fazendo já um outro, né? Mas a gente vai falar sobre isso. É. Mas esse livro que tu fala é o Na Ponta da Agulha, que conta as tuas histórias, né? É. Porque tu sempre foi um cara conhecido por ser o DJ, aliás, tu é considerado o decano, o DJ dos DJs gaúchos, né? É. E ao mesmo tempo, tu teve a tua trajetória na RBS e com o setor de eventos, né? Promoções. Era esse o setor que tu trabalhava, né? Mas antes de tudo isso, eu trabalhava com cinema, sabia? Depois que eu fui pra isso. Porque cinema, antigamente, tu tinha que vender o carro, a casa, porque não dava, era muito caro, não tinha nada, era assim, era uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e devendo pra todo mundo. Era esse o cinema brasileiro da época. Aí eu fui trabalhar com televisão. Eu fui produtor da TV Piratini, no programa, junto com o Michele, querido Michele, que nos deixou agora. O Michele era o produtor e nós, com o filho do Hernani Bez, apresentava o programa Agenda na Piratini. Agora tu vê. Dali, depois eu fui pra TV Difusora. Fui produtor do Porto Visão, produzi a Tânia, a Milka, o Dauti, aí o Fernando Vieira, fiquei fixo do Fernando Vieira e quando faltava algum produtor eu cobria lá os outros. Depois, eu fui ser diretor da TV Guaíba. Fiz o programa Cliptonita e fiz o... Fui diretor da Guaíba Feminina e fiz o que mais lá também. Fui diretor do programa da Magda Beatriz e aí fiz o Via Vídeo, que foi um programa de tarde e transformei ela numa MTV. Tu vai te lembrar. E aí saiu todo mundo, não tinha nada pra botar no ar. Eu ia pras gravadoras e pro consulado e pegava assim, Bart Bacará, Júnior Igrecia, aqueles fitão comprido, assim, grandão, com o show dos caras. Aí eu botava assim, sete da noite, show inédito do Júnior Igrecia, que eu pegava nas gravadoras e aí detalhe de clipe. Foi a primeira MTV assim, foi a TV Guaíba. Depois que eu fui pra RBS. A RBS foi no final, quando eu tava na Rádio Cidade dando banho neles, que eu era coordenador. Eu e a Maria Jussá, que é lá do Circo do Fortuna, lá do Circo Vador. Hoje ela é diretora lá do Circo Vador. Nós era coordenação, eu ia toda... Uma vez por semana, eu ia ao Rio pra gente reunir as promoções e dava um banho na Rádio Cidade. Aí o Nelson, porque o Maurício já tinha dito, eu fui jurado do Maurício Iroes para o Sobrinho no programa do Castelo, pô, tá entregando, né? Ele dizia, o que que o discotecário tem a dizer sobre o cantor que se apresentou agora? Eu fui jurado do Maurício no Cinema Castelo. Aí, naquele banho na Rádio Cidade, foi pro Jornal do Brasil também, o que que aconteceu? O Nelson ligou e disse, eu quero o Claudinho aqui na rádio. Ele, papagaio, família, carro, o que tiver lá, traz pra rádio. Aí foi que eu fui, ele ainda me disse assim, se tu não vier, eu vou comprar a Rádio Cidade e botar na rua. E ele comprou depois da Rádio Cidade, né? Pois é, ele comprou. É, mas daí eu já tava lá na... Aí eu criei o departamento de promoções da Atlântida que fui indo, não tinha nem gurias no telefone e tudo, criei tudo isso, que eu tinha a base já da Rádio Cidade, como é que trabalhava. A Rádio Cidade tava mandando no Brasil em rádio FM, né? Então, eu já tinha todo aquele know-how e aí fiz e toquei os programas até sair o Planeta Atlântida. Foi construído lá. E paralelamente a isso, tu era DJ de festas ou tu começou depois? Não, não. Eu sou DJ desde os anos 60. Eu fui o primeiro discotecário de Porto Alegre no Crazy Habit, na rua Garibaldi, que independente do caso, é Heitor de Azevedo. Que ele foi pro canal de Suez, arrumou uma grana e botou uma casa. Ali que eu comecei. Não tinha... Não se dançava separado. Ainda? Ainda. Ainda. Entendeu? Que loucura. Não, porque eu já fiz, olha aqui, eu fiz o Rock Grande do Sul, aquele nos anos 80, que apresentou as bandas todas a nível nacional e depois, sabe o que eu fiz? Que ninguém sabe, Eruditos do Sul, um vinil de música clássica com o Maestro Oliveira, que já veio pra fazer a direção artística, o Paco, o Scagedo. Nós trabalhamos, fizemos um disco e agora está virando um disco de referência também. Eu acho que tu fez coisa que tu nem sabe, Claudinho. Não, às vezes os caras me dizem, tu te lembra do Troféu Caracol? Eu digo Troféu Caracol que tu criou, não sei o quê. Ah, e criei junto com o Fernando Vieira, ali na TV Difusora, o projeto, né, da música, Festa da Música. As primeiras foram na Sojipa e depois eu que apresentei ele pras gravadoras, que eu era o DJ Disco de Ouro, dois discos de ouro pelas gravadoras, pela Warner e tudo, aí eu fui apresentando ele pra todas as gravadoras e fizemos a festa junto. Depois eu me afastei dele por 10 anos e ele também parou com a festa, depois ele voltou e me chamou de novo, ah, vamos lá, me ajuda na festa. Eu digo, vamos embora. Também já foi, né? Sim. E falando ainda nas casas noturnas ali, Claudinho, tu trabalhou, tu citaste a primeira aí e depois... Trabalhei em 35 casas noturnas que eu fiz. Eu fiz a mansão em Canoas, quando não tinha ninguém ia pra Canoas, era uma ruazinha desse tamanhozinho assim, pequenininha, eu fiz a mansão lá, foi a que começou as casas pra aquele lado, no Vambuco não tinha, São Leopoldo não tinha, depois eles fizeram, nos anos 70. Eu fiz a mansão em Canoas, sabe como é que eu inaugurei a mansão? Eu peguei duas Kombi, Kombi, na época parei na frente do Teatro Leopoldina, do RER, que eu era amigo do Altair, da turma toda, e diz, ó, tem comida, bebida, fumo, tudo de graça, vamos lá pra mansão em Canoas. Lotei a Kombi do RER e aí eles anunciavam no teatro, agora nós vamos pra Canoas, cara, explodiu, a boate foi uma loucura, lancei a boate de Canoas, todos os sábados, sexta e sábado lotada. Que loucura, e teve uma que foi muito famosa ali na Independência, né, que tu também trabalhou. Não, essa foi a mais famosa que eu trabalhei, que é o Encoraçado Botiquim. O Encoraçado Botiquim, é uma das características... Na Independência eu trabalhei, no Encoraçado Botiquim, acima do Encoraçado tinha lá a locomotiva do Edmundo Rian, que é ali que se apresentaram os Hermann Zermitz quando vieram para o Alto Alegre. Depois tinha o Carlos Heitor, que era a Baiuca, que eu também fui. E depois tinha o Scave também na Independência, que eu também trabalhei. Embaixo do teatro do Leopoldina tem o Green Drink Leopoldina, que eu também trabalhei. Depois trabalhei no Le Club. Eu fiz 35 casos. Uma vez tu me falou que agora era fácil, porque o DJ é uma atração e tal, que na tua época tu ficava ali do lado da cozinha. Tu saia fedendo a estrogonofe. O prato das boates era picadinho Maria Luísa e estrogonofe. Até hoje eu não posso nem olhar para a cara do estrogonofe. De tanto que eu comi estrogonofe na minha vida. Viu? E aí, e uma janelinha assim para tu olhar se a pista estava cheia. Deixa eu te dizer como é que eu comecei. Era assim. Os caras pegavam as fitas no 160, tudo, do Lebatou, do Giral, daquelas casas lá de cima. E vinham e botavam no computador e largavam. Quando terminava aquela que estava para terminar, já eram todas mixadas, eu ia para o outro computador e largava a outra fita. Aí eu comecei a anotar qual é a música que embalava a pista. Aí eu anotei essa, essa, essa. Comprei fita e comecei a montar uma atrás da outra. Aí eu acabei com os brancos da pista, que tocava mas todo mundo gostava, dançava, vinha a outra, saía. Tu sabe o que é que tu já trabalhou em som, né? E aí, parava. Foi assim que eu comecei a fazer sucesso. Bom, o Codinho é sempre a pista cheia, não sei o que. a pista cheia é só tocar o hit, né? Sim. Não, tu falou computador aí, mas aí, acho que tu quis dizer gravador, né? O gravador. Desculpa, que agora eu troco tudo, troco o nome das pessoas, troco tudo. É gravador Akai. Sim, de rolo. De rolo. Aí eu comecei, sabe como é que fazia? Tu sabe, que tu é de rádio. Botava a fita, cortava a transversal e emendava. E emendava. Era a edição. era uma beleza. Aquela fita, ninguém saia da pista. Uma hora. Né? Eu vou, eu comecei, eu comecei botando som com, quando eu morava ainda em Cachoeira do Sul, trabalhava na Rádio Cachoeira, era guri, né? E aí, o Sérgio Purper, que era um antigo funcionário da rádio, era o discotecário da rádio, né? O cara que tinha a chave da discoteca, né? É. E ele botava som numa boate que tinha em Cachoeira, que era o Caissara Tênis Clube. Ah. Um clube da alta sociedade, no bairro Rio Branco e tal, né? E aí, o Sérgio já estava meio cansado dessa vida e ele dizia, cara, tu não quer me ajudar lá? Eu te dou uns trocos. Eu digo, pá, não tinha nada pra fazer, né, cara? Guri. E fui com ele. E ele, ele saía do som e dizia pra mim assim, ó, se a pista esvaziar, tu larga essa aqui. Daí, deixava o disco já prontinho ali, entendeu? É, é, é. E eu me lembro, era Tina, Tina Charles, é, I Love to Love, aquela coisa. I Love to Love. Disco, disco music, né? É. E Doobie Brothers, né? Então ele dizia, ó, se parar a pista, tu larga essa, tá? E vai tranquilo. E aí que eu comecei a fazer som, isso ainda nos anos 70, né, no final. Mas eu fiz muita festa em Cachoeira, eu fui com o Tatata, o Fernando, que o Fernando Vieira e eu faziam o som, o Tatata dançava de macho bem, aquelas coisas do Tatata sempre, um gênio. E aí, eu fiz muita festa lá. Fiz com o Fernando Vieira, fiz com o Transação, com o Pedrinho Ciroschi, mas fizemos, não foi nenhuma. Eu me lembro de ter ido em Cachoeira no Baile dos Magrinhos, do Cascalho. Era eu, era eu o magrinho que fazia o baile. Era, tu tava lá, mas eu não te conhecia, né? É, eu, 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 em Cachoeira do Sul. É. É, isso também, anos 70, claro, né? Na época, na época eu tinha uma camiseta que na frente a droga estou fora. Aí o cara virava atrás e saia pra buscar mais nas costas. Imagino que era a época, né? E, bom, então, assim, eu te conheci, tu já tava na, na RBS, aí, eu, foi nos anos 80, né? Que eu contei o episódio ali da, da, da casa, da República. E, por sinal, o teu próximo livro vai ter uma ligação com a, essa casa, né? Tu vai contar? Vai ser, é, é, porque ela ficava do lado da editora Movimento, do Apple, na frente do Doce Vida. Doce Vida, pra quem não sabe, era um bar que marcou época. Era um bar que marcou época, foi um dos pioneiros ali da, da Cidade Baixa. Sim. um bar maravilhoso, e a todo jornalista, e a todo mundo artista, jornalista, poeta, escritor, artista plástico, todo mundo ia lá nesse bar. E aí, a minha porta ficava aberta, porque entrava, ia fumar um barajá lá em casa, aí saía outro, aí um outro já pedia um prato quente, aquelas porra, tudo que foi dessa época. O Doce Vida, tava lembrando agora aqui, né, tu falando dos artistas e tal, muitos, rolavam muitos coquetéis de lançamento de disco, né, eu fui lá, por exemplo, lançamento do disco do Ney Lisboa, do Nelson Coelho de Castro, isso, e aí a gente tava por ali, às vezes dava uma passada na tua casa ali, né, a porta estava aberta mesmo. O Mário Quintana, uma vez, tu vê até o Mário Quintana levado em casa, aí saímos pra jantar, eu perguntei pra ele, poeta, vamos jantar no Pecados Capitais ou no Doce Vida? Ele, claro que é no Doce Vida. O Mário é um... Mas assim, eu lembro, Claudinho, que algumas personalidades da música passaram pela tua casa ali, né, várias, várias. Mas assim, teve uns que eram mais frequentes, né, o Ronaldo Bastos, ia muito... O Ronaldo Bastos, nós é meu irmão, né, a maioria também já morreu, né, o Emílio Santiago já foi, e tem vários que já foram, inclusive diretor de gravadora, que era muito amigo do Antônio Danco, um dos maiores diretores internacionais da Emael Dion. Eu levei o Pés Gomí, de artista plástico, daqui pra Emael Dion. Bom, eu fiz disco de coletânea, eu não me lembro quantos eu fiz, junto com o Antônio, com a turma. Ah, um dia, todo mundo queimando aquela mano, dance, o shake, tamborim, tamborim, tamborim. Aí, e outras, eu digo assim, cara, mas essa música é um sucesso. Bah, Claudinho, tu tá louco, tava eu, e o Amandio, na gravadora Emael Dion, o Amandio do Soto, grande DJ do Soto. Aí, o Amandio, bah, isso aí é muito bom, e ele, não, não. aí, você era assim, tá bem, vou botar essa música do disco, se ganhar, vou fazer outro disco em homenagem a vocês. E aí, eu digo, sai um levadinho, um din-din, claro, então vamos, a música foi o maior sucesso. Lembra dela? Claro, e eu acho incrível, porque tu te relacionava com todo mundo, assim, né? Com governador ao traficante. Aí, eu já te digo. Tu sempre foi um cara conciliador, assim, né? Conciliador, é. Tu trabalhava na RBS, eu na Bandeirantes, depois de Ipanema, e tu dava conselhos pra gente, né? Porque assim, olha só, você tem que fazer assim, assado, você tem que falar com fulano lá, que ele vai te ajudar, então tu não tinha concorrência. Não, mas isso é uma grande bobagem, cara, isso é uma grande bobagem. Concorrência o quê? Bom, tem um amigo, não vou falar nome, porque eu gosto muito dele, que ele mudava de calçada e raspava o título, tu sabe que era assim? No Rio de Janeiro era assim. Eu levei anos pra uma música, pro Ademir, que o Ademir raspava todos os seus das músicas pro DJ não copiar. Era assim. Era tudo raspado, tu não botava a capa do disco, tu não mostrava nada. E eu dizia, era Signal, era uma música só tocada, que o Le Baton enlouquecia, ficava todo mundo... Era Duke of the Border, um troço assim. Aí, e pô, ele, olha, levou um ano pra me exceder aquela música. Porque as músicas, hoje a música, dois meses não toca mais. Lá ficava um ano, né? As músicas nas casas noturnas, tô vendo? Mas era assim, era raspado. E ele raspava. E tinha o outro que levou o apelido de Deus de Maio, que a gente falava, e essa aqui, ó, chegou agora, eu tenho Deus de Maio. Daí levou o apelido de Deus de Maio. Era assim. E os caras das gravadoras também, né? Tinham, bom, eles tinham, era outra época, né? Assim, pras pessoas jovens hoje entenderem, existiam escritórios das gravadoras, né? Jabá pra caralho. O Jabá rolava e... Tinha Jabá, tem uma época, foi Jabá de toca-fita nos carros. Todo mundo queria ter toca-fita. E aí foi Jabá de toca-fita. Depois foi Jabá de pó. Depois foi Jabá de roda de carro. Depois foi Jabá de babá, bibibibi, bibibibi. Aí, aí eu disse uma vez lá na, pro Gente Livre, lá pra turma da Rádio Cidade, da Rádio Atlântica, eu digo, olha, pra acabar com Jabá, tem que transformar isso em comercial. Aí todo mundo em comercial. Mas nunca me deram bola. O que que aconteceu anos depois? Por isso que tá aí o sertanejo, o axé, o Pagode, e a MPB foi caindo pro canto, por quê? porque esses caras, o Jabá virou comercial, o cara chega na rádio e diz, eu quero 30 mil, sabe disso na execução nessa música, quero tanto em execução nessa, e quem é que tinha dinheiro? o Axé, o sertanejo e o Pagode e os empresários dele iam comprando esse espaço na rádio, aí tomaram conta, foi assim, muita gente não se fraga disso, e vou te dizer outra nós aqui sempre me perguntavam por que aqui não é que nem a Bahia que tem o Axé Music, é, mas quando nós começou a ter o Tcheguri que era 15 mil 20 mil pessoas pro fim de semana os tradicionais começaram tudo a brigar isso aí não é tradição isso aí é outra música, se lembra disso? aí acabaram com o Tcheguri, que poderia ser uma coisa que estivesse aí até hoje aí Michel Teló foi pra lá fez sucesso, que tocava aqui muito, no Rio Grande do Sul aí fez aquele sucesso, tudo isso é isso, levou a milonga pra lá chupou a nossa milonga aqui e largou lá, Michel Teló e falando em produções, Claudinho tu teve uma participação muito importante na realização daquela coletânea do rock gaúcho dos anos 80 que fez com que as bandas gaúchas gravassem pela RCA era a RCA Ariola, né? é, vou te contar o rock grande do filme era a RCA Ariola isso eu não ganhei um tostão com aquele disco mas tu ajudou tu ajudou não tinha não tinha dinheiro pra produção e nós queria botar um selo de rock o Tadeu queria botar um selo de rock na RCA o Tadeu Valério tu tá falando o Tadeu Valério é aí o Tadeu disse olha, vamos fazer o primeiro no sul tá mas isso foi antes de eu selecionar as coisas depois veio a ideia aí quando nós fizemos o rock grande do sul o produtor tinha que ser ele e ele era capista da porque não não tinha dinheiro pra dar aquele negócio todo aí a preta chegou eu disse assim ó, quer essa mesma coisa? tomar no cu não vou fazer essa merda esse disco aí a preta não, tu não vai tu não vai deixar os guris sem ó, primeira vez que eu tô cantando isso aqui isso é coisa muito séria tu não vai deixar os guris sem fazer eu digo pô, mas cara não me botaram nem na capa do disco cara eu fiz tudo chamei o Tadeu Valério disse qual eram as bandas vamos lá ver no Gigantinho ficou 15 dias na minha casa selecionamos tudo ele deu o nome rock grande do sul que no início eu não gostei mas depois achei que era legal e aí aí fizeram um encarte que botaram dentro do disco dizendo assim Claudinho Pereira foi o mentor da ideia não sei o que não é que porra não adianta isso não perde o encarte não adianta nada por isso que eu vou fazer os eruditos do sul o Claudinho tá falando do rock grande do sul pra quem não se ligou é o disco que lançou Engenheiros do Havaí Garotos da Rua Replicantes TNT TNT e Defala né eram cinco bandas e depois primeiro teve a coletânea né que fez muito sucesso aqui e depois cada um gravou o seu LP né o seu disco mas sabe por que isso isso eu fiz eles botarem em contrato porque era pra ser um pau de sebo pau de sebo é aquele disco que tu grava todas as bandas e os dois que saem dali três não sei o que tu faz e o resto não entendeu sim serve pra fazer essa peneira e eu disse pra ele não eu faço esse disco se cada um tiver um disco depois né pra não ser pau de sebo e todo mundo teve teve gente que teve três teve dois não é mas pelo menos um tiveram na na RCA então não era um pau de sebo foi isso e o Defala a preta que chegou e disse assim pô o Defala é a novidade aí aí o Defala o Edu começou ir lá em casa de coturno chambre capacete na cabeça tu sabe como é que o Edu se vestia né sim ele era uma atração ele era uma atração nas ruas da cidade aí eu olhei pra Edu cara e falei assim pô Edu aí a preta tu já ouviu eles não quando a preta tocou a fita lá pra me ouvir eu caí pra trás eu disse pô esse cara aqui de todos é o que vai vai ir longe porque é uma novidade do cara e foi né e foi na verdade todas as bandas ali fizeram sucesso né cada um do seu jeito e tal né é mas todas elas se destacaram no cenário nacional assim né isso e bom mas tu fala muito na preta que é tua mulher né desde aquela época até hoje e pelo que eu vejo ela te dá umas dicas também né tu tem que não olha aqui a preta eu faço cinema né então a preta é minha assistente de direção porque mulher tem mais detalhe que o homem o homem é muito porco pra editar pra fazer as coisas tudo ah deu deu e mulher tem o detalhe e eu gosto do detalhe as vezes ela diz assim pô tu vai botar essa cena olha lá que tá pra ir lá no fundo eu digo bá é mesmo tá entendendo sim então ela eu escuto muito ela inclusive eu não queria morar aqui em Viamão tinha pavor não queria não queria então tá daqui uns anos tu não vai ter dinheiro nem pra alugar uma casa de dois quartos eu vou fazer a nossa casa com dinheiro de festa não vou pegar dinheiro em banco ela fez com dinheiro das festas que eu fazia aí eu ficava brabo porque eu gostava e tu também fazia isso de ir na locadora e pegar pro fim de semana 16 fitas 10 fitas e ver só duas que não era te lembra disso? e tinha que rebobinar as fitas aí é te lembra disso? e aí ela cortou cortou a locadora cortou meus almoços fora cortou meu jantar fora já mandou me cortar os pulsos aí eu não queria vir pra minha mão mas ela fez a casa e um dia ela disse assim bom, ninguém quer ir então vocês fiquem nesse apartamento que nós estávamos ali no apartamento que o Júlio me emprestou na Ramiro pra mim morar que era pequenininho enquanto fazia a casa eu disse eu tô indo aí saiu todo mundo atrás ninguém é burro claro hoje tu olha pra essa mansão aí tu né tu agradece a ela não, a casa tá boa a casa tá bonitinha porque ela ela faz tudo cara sabe quanto é que saiu a casa? 15 mil há 32 anos atrás sabe por quê? hoje tu não faz mais isso porque a gente hoje o arquiteto ele compra a casa antiga inteira e ele desmancha pra depois fazer aquelas casas tradicionais antigas com aquelas vigas não sei o que mas na época não tinha e a preta ia nisso e comprava a janela e as portas aqui que era de uma casa casa alemã lá na Carlos Gomes com os vidros de cristal não sei o que papapá tu botava lá era assim dois reais cada janela três reais tá entendendo? então ela pegava recuperava ficava como nova e pô fizemos por quinze maravilha eu tava lembrando agora de um de uma de um outro encontro nosso que quero ver se tu lembra certa vez fomos pra São Paulo juntos foi a minha primeira viagem pra São Paulo na verdade primeira viagem minha de avião onde é que nós fomos? a gente foi acompanhar o Giba Giba nos convidou o músico Giba Giba ia fazer um show em São Paulo e ele ganhou e a preta era a produtora desse show e a preta tava envolvida sim e aí o Giba Giba disse me ligou e disse assim olha eu consegui umas passagens aí com a Transbrasil e eles me perguntaram quantas passagens tu precisa aí eu falei lá vinte e tantas e na verdade tá sobrando passagens então eu vou levar uns faixas pra ver o show e pra me ajudar a divulgar lá porque eu não conheço ninguém e aí foi eu e tu fomos convidados pelo Giba Giba agora eu me lembrei eu me lembrei dele e aí a gente foi parar numa festa depois do show do Giba Giba tinha uma festa que alguém falou que tinha alguém de aniversário em Santos e aí a gente saiu de São Paulo do teatro lá e fomos pra Santos pra uma festa que ninguém sabia de quem era mas foi um monte de gente pra lá quem fez isso foi José que ele morou lá depois eu não me lembro se nessa o Póvia que foi o diretor de divulgação da Emael de Ol foi de várias gravadoras José José Póvia certo então foi essa aventura aí que a gente fez juntos e lá conheci também o Fernando Fernando puxa vida agora me esqueci o nome dele que tinha gravado Fernando Ribeiro foi ver o show mas eu que levei o Fernando Ribeiro em mar aberto pra gravar na Emael de On grande disco a Preta levou a Anne Perec pra gravar o Joe o disco de sucesso dele foi ela gravou daí deu aquele pé frio que ele se acidentou e morreu né levou quem mais agora agora há pouco tempo ela levou a Tícia pra Warner vai fazer um ano que ela levou a Tícia pra Warner ela sempre colocou muita gente nas gravadoras né sim o Joe é o Joe e o Tanás é que antes era o Zé Zinho Atanásio né depois mudou pra Joe e o Tanásio que compôs a famosa música Me Leva Pra Casa que foi gravada pela Bandalheira também certa vez enfim são várias histórias aí o Claudinho envolvido com com todas elas né olha eu tô agora revisando tem coisa que eu fiz mas não me lembro disso não me lembro daí tem fotografia que eu digo bah isso aqui eu fiz muita coisa muita coisa porque eu sou geminiano com acidente aquário é ar ar então eu tô sempre voando a preta é que me puxa pra terra que é virgem que te segura que me segura porque senão ela me segura e tu tem muita história né Claudinho de pessoas famosas e tal eu queria que tu contasse alguma coisa aí algum pastor tem história que eu não posso contar né é mas aqui ninguém ninguém tá nos vendo agora é só a torcida do Flamengo viu escuta mas eu contei muitas histórias no livro eu vou te contar uma nova tá e vai pro livro primeira mão tá bem eu tô lá em agora o seu nome em São Paulo como a meu HD a preta é meu HD externo ela não tá aqui agora sumiu era peraí como é que era o nome assim uma cidade que fica como aqui é Novo Hamburgo em São Paulo ai meu Deus o restaurante do Asir Machado que era diretor artístico da Amairo John e tinha um grande restaurante nessa nessa cidade onde iam todos artistas tudo como é o nome da cidade tem que te dizer o nome pra pra mim me lembrar me diga o nome da cidade aí perto de São Paulo aí as mais famosas São Bernardo do Campo Na Mosca aí tô lá no restaurante eu o Bira meu cunhado que já faleceu o Bira Machado o Bira também tem história tudo do Bira tu sabe a história até o Taj Mahal que ele fez aí que sumiu aqui tu sumiu aqui peraí que eu tenho que pegar tá aí eu tô lá e o Carlinhos Vergueiro me liga Carlinhos Vergueiro grande compositor foi o Carlinhos Vergueiro o Carlinhos Vergueiro que me apresentou o Adorirã Barbosa que ele me chamava do Bunef que ele é muito amigo do Adorirã e ele me contava uma vez que ele tava depois tu não deixa eu que eu não tenho edição né eu vou largando assim me lembro de uma história e vou pra aquela história depois tu faz eu voltar pra do restaurante tá ele me apresentou o Adorirã Barbosa e me disse que tava compondo com o Adorirã aquele samba o enxadão da obra marcou 12 horas vamos embora Brito vamos embora Brito o que que você trouxe na marmita Brito trouxe ovo frito trouxe ovo frito e um torreiro aí o o Carlinhos Vergueiro para aí Adorirã porra um torreiro isso pra ficar mais dramático fica muito mais dramático e a outra muito gozada foi quando o João Nogueira me pediu pra mim lá no Meier no batizado de uma filha dele eu cheguei lá era assim mesa de snooker assim com um bebezinho 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 uma escola de samba tocando a mil uma festa maravilhosa e um monte de guriazinha querendo tirar os biquíni das cabrochas que estavam dançando ali sabe e aí aquilo de repente ele me chama assim vem cá vou te mostrar o Azambuja eu digo Azambuja é aquele que o Chico Anísio se baseou pra fazer o personagem o Azambuja ah certo aí eu digo ah tá quero lá ver fui lá cara o cara era igual como falava aí tá todo mundo numa rodinha também fumando um ali e de repente um cara começou a passar mal a passar mal e o Azambuja chegou pra ele e disse assim com licença e deu uma baita de um tapa na orelha dele e ele fez assim que que é isso quer brigar quer brigar não meu amigo acabei de te dar uma bolacha terapêutica tu tava quase desmaiando aí agora já tá reagindo e querendo brigar comigo mas era a cara do Azambuja bolacha terapêutica já viu falar isso não e Claudinho tu não tá mais na RBS né desse trabalho tu já te aposentou aposentado há 10 anos então tu podia contar alguma coisa da RBS também pra nós algum fato algum episódio que tu ache legal relembrar alguma coisa de alguma personalidade da RBS pensa bem né eu acho que tu tá procurando aí não eu tava vendo um negócio aqui não mas olha as histórias mesmo eu vou te dizer a coisa a história da RBS eu tô tentando que eu tenho umas escritas que eu escrevi a tempo e eu não sei onde é que tá e eu vou ver mas não tinha nada assim de escaraboso né porque eu fui eu trabalhei com o Pedrinho Transação fiz várias coisas mas a RBS cara as pessoas não entendem que eu nunca fui assim de um lugar só tá entendendo os caras atendem telefone assim aqui é o Claudinho da RBS eu nunca disse isso cara e era normal o pessoal da RBS dizer isso tinha gente que saia com o crachá né é é isso não eu cheguei uma vez aqui no condomínio quando ela alugou a RBS alugou isso aqui pra ser de campestre tinha um que eu conhecia que era office boy lá na RBS dizendo ali isso aqui é nosso a RBS comprou isso aqui tu vai ter que me deixar entrar só porque eu esqueci o crachá não sei o que não vai entrar mas olha o meu nome aí não sei o que aí eu digo assim deixa comigo aí botei a mão em cima dele e disse assim olha tudo bem mas tu não precisa ser tão assim exagerado se tu chegasse na calma e perguntasse ali ele ia te dizer eles já não estão te deixando porque tu deu esse discurso se da RBS não quer dizer merda nenhuma cara seja tu mesmo até hoje uma vez tu me deu uma mijada claro cara tu tava lá xingando os caras porque tu não tinha o crachá e queria entrar sim mas tem histórias porque eu sei que não há um momento e Claudinho o que que tu tá fazendo hoje tu tá fazendo um filme né não um filme não tô trabalhando com a produtora de Espírito Santo que nós vamos fazer o Antônio Boto que foi o maior poeta português defendido pelo era Alvaro Campo que era o deutermônio do Fernando Pessoa Fernando Pessoa foi editor e tradutor dele dizia que ele era o maior poeta de Porto Alegre Guerra Junqueiro de Portugal Guerra Junqueiro também dizia que ele era o maior poeta de Portugal ele auto-sisilou no Brasil porque ele era gay e aqui o Érico tinha convidado ele pra trabalhar na revista do Globo eu vou contar essa história que o Érico estava assumindo a revista do Globo queria ir na revista do Globo e o Drummond um poeta chamou ele pro Jornal do Brasil queria que ele trabalhasse lá no jornal aí ele veio ficou seis anos e meio em Porto Alegre e morreu atropelado em 1969 por um caminhão da aeronáutica na Avenida Nossa Senhora de Cabacabana então ninguém conhece essa parte da história agora estão recuperando o Antônio Boto que lançaram lançaram esse livro aqui que é o Mundo Gay de Antônio Boto lá em Portugal tudo isso é de Portugal lançaram esse aqui olha o tamanho da coisa que é a obra completa do Antônio Boto então eu estou fazendo esse recorte da vida do Antônio Boto no Brasil pra um documentário que está tudo na Biblioteca Nacional então isso eu estou trabalhando com a produtora chamada como é que é Espírio lá de perto do Rio Espírito Santo lá de Espírito Santo essa estou com A Paixão de Belchior o Henrique Freitas Lima e eu vamos dirigir e o Peralta Produções agora o Jafilmes vai produzir então tem esse estou com com o Caramês e o Giba fazendo o os transplantados estou fazendo um livro chamado Sabores de Viamão né e e que mais tem tanta coisa ah e os Capitéis que é uma série chamada Capitéis Capelas e Igrejas tá e botar som tu ainda coloca não ou tu já parou não 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 tem mais sabe tu deixa pro teu filho humano o Mano é chefe de cozinha largou também largou também é faz comida pra hospitais pra não sei o que tá indo bem largou também certo tu citou aí o Caramês é outro grande amigo teu né o Caramês foi produtor do Novo Baiano ele que era do Novo Baiano e também do Garoto na Rua né ele era meio do Garoto na Rua não ele produziu o Caramês é gênio é um grande poeta ainda e o livro Claudinho pra quando o livro novo das aventuras da tua casa na república eu acho que pro ano que veio eu não sei eu tô eu tô eu tô aqui eu tô fazendo o livro da Antônia também junto com a Preta da minha bisneta e cara tô fazendo é que é muita coisa agora o cara pediu pra fazer um livro do condomínio aqui um vídeo do condomínio e isso tudo aí não tem dinheiro né tudo é tu sabe como é que é hoje tem que mais ajudar aquelas grana que as pessoas pensavam fazer um filme ganhar sem pau 80 pau acabou hoje é 10 20 30 né e era isso eu ganhei um prêmio aí trajetórias era 8 pau sabe quanto que eu recebi 5 porque eu nunca vi dar um prêmio com segurando imposto de renda e não sei o que mais né Claudinho a gente tem muita história pra contar mas estamos chegando aqui no nosso tempo e queria te agradecer aí né esse papo e tem não que nada quando quiser só só ligar tá não agora próxima vez quando a gente puder se visitar daí eu faço eu faço uma gravada aí na tua casa pra mostrar não vem bato vai gostar tem que ver como tá aqui mostrar mas tem que mostrar a casa depende a casa quando eu fiz ela ela saiu na cara né hoje ela sai na bunda uma vez eu fui num aniversário teu aí cara e aí depois eu não sabia sair do condomínio cara foi uma fiasqueira porque eu achei ah é só sair aqui a gente acha o portão não achava cara aí tu teve que sair da festa e me resgatar lá no meio do condomínio deixa eu te dizer uma coisa aqui que aconteceu teve aqui o Petkovi lançamento do livro do Caramês aí fizemos um encontro aqui em casa Jorias Fonseca Petkovi o artista plástico veio do Rio artista plástico o Ezequiel Neves nosso amigo o Caramês a Miriam a Preta eu e mais uma turma aí e aí ficamos naquela festa 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 seis horas da manhã começava o telefone porra tô tendo assim tentando sair dessa merda aqui não consigo tudo mamado mesmo que não saia ele não tem nenhuma história da casa ele tem quando ele chegou lá por isso que eu quero que tu conte essa então tu vai contar Mauro sim vou mandar vou mandar sim vou te mandar me manda no Facebook no Skype pra depois eu tirar o teu ali tá pode deixar pode deixar vou mandar o Mauro foi enquanto tava fazendo o Giba Giba em São Paulo o Mauro foi lá a convite tu te lembrava? tem que contar tudo isso tu te lembrava? não ah não é só o meu HD tá estragado não mas não precisa dizer não mas olha meu quantos anos isso mas eu lembrei do avião e da festa em Santos também diz pra ela depois não e outra coisa uma vez eu pego o avião sabe o Eugênio Correia esse que tá o Eugênio eu e o Zé Antônio fomos pra Bolívia que nós tinha aquele filme Charles Anjo 45 que no fim não saiu porque faltou dinheiro aí fomos pra Bolívia pro festival e apresentar lá o filme pra pra vender o filme lá aí recebido por diplomata tudo mas quando eu pego o avião o avião é pra Bolívia mas o Eugênio entrou e disse assim pô Claudinho pronto vai eu digo pra Bolívia assim voz alta ele tava sentado lá na frente o avião não tinha saído eu vou pra Bolívia o que tu vai fazer lá extraditar os produtos e não tava errado né não tava errado então tá querido valeu Claudinho grande abraço e até a próxima te amo sempre meu querido amigo vamos lá igualmente tchau tchau